Ai meu Deus do céu, vamos começar essa live pra valer agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo pra perderem as almas, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se apresenta, Crischa. Boa noite, gente, tudo bom? Depois de uma batalha, estamos aqui, né? Deus inspirou a Ana pra falar, vamos pro YouTube, que o Instagram, aconteceu algum bug lá que derrubou todo mundo, né? Estamos aí. Obrigado pela sua presença, viu? É um bug mundial no Instagram, mas a gente vai, saída pela direita. Vamos começar derrubando esse gigante, vamos lá. Minha vitória vai chegar Pela força da oração Sua vitória vai chegar Minha vitória vai chegar Pela força da oração Toda terra saberá Que é um Deus em Israel Ele é a minha força Toda terra saberá Toda terra saberá Que é um Deus em Israel Ele é a minha força Os gigantes O inimigo não resistirá O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Os gigantes Eles cairão O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Minha vitória vai chegar Proclama isso aí, vai Pela força da oração Sim, e toda a terra saberá Toda a terra saberá Que é um Deus em Israel Ele é a minha força Derrubo o Crija Toda a terra saberá Que é um Deus em Israel Ele é a minha força Os gigantes cairão O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai machucar Os gigantes cairão O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Boa noite povo santo A paz de Cristo no seu coração Aí dentro da tua casa Que a paz de Cristo te visite Você que anda triste Abatido Cansado Amoado sem vida A paz de Cristo Que supera todo entendimento Que supera todo coronavírus Que supera todo boletim médico Que supera tudo Que essa paz tranquilize seu coração Esses dias eu estava rezando Com aquele salmo O Senhor é meu pastor Nada me faltará E diz Seu bastão e seu cajado Me deixam tranquilo A versão da Bíblia de Jerusalém Usa bem essa palavra O seu bastão e o seu cajado Me deixam tranquilo O Senhor é a tua luz O Senhor é a tua salvação Diante de quem você vai ter medo? Não cante vitória o inimigo Se eu caio Depois eu me levanto E mesmo que eu venha morar nas trevas O Senhor é a minha luz Cantemos assim Mas eu me volto Para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Eu me volto para o Senhor Mas Eu me volto Para o Senhor Espero em Deus O meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Levanta a tua fé e creia Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é a tua luz O Senhor é a tua luz Se eu caio depois Se põe de pé meu filho E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é a tua luz O Senhor é a tua luz Não se deixe abater Não se deixe abater pela escuridão Ele está com você Mas Eu me volto Para o Senhor Espero em Deus O meu Deus O meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é a tua luz 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 Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é a tua luz Proclame aí O Senhor é a tua luz Oh, 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 oh que a luz do Espírito Santo alcance você agora, não existe treva que possa resistir a luz de Deus, o Senhor está contigo, proclama, eu sou de Deus, eu sou de Deus e Ele está comigo, a luz maravilhosa do céu agora me alcança no meu túmulo e me chama para fora, e me chama para fora, saia, saia do túmulo dessa tristeza, dessa ansiedade, desse pânico, dessa angústia que é muito maior do que qualquer vírus, o Senhor está te libertando agora, pelo Seu nome, o Senhor é a Sua luz e salvação. O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz